Pessoal, vamos iniciar aqui o primeiro voo, eu espero acionar todas as hélices desse drone. Eu decolo ele, vou colocar do ponto 2 e já clico em ir para ele fazer o upload. Na hora que ele chegar na altura que ele vai ter que ir para a missão, aí já carregou a missão. Ele já está alto, eu poderia fazer isso no chão, dar um play na missão no chão, só que eu não gosto. Aqui nós estamos vendo a câmera, nesse momento ele não vai estar liberando o cotésia, porque ele vai começar a liberar lá no ponto 2, certo? Deixa eu posicionar as antenas aqui. Lembrando que o contato, que a comunicação do drone com o controle se dá pela face da antena e não pelas pontas. Tem gente que pega a ponta da antena e fica igual um revólver tentando atirar no drone, não é assim que funciona. É aqui, nessa angulação o drone está lá, nessa angulação aqui é onde eu tenho a melhor comunicação com o meu drone, tá certo? Nesse plano aqui ele vai passar um pouquinho da margem de segurança minha que é 500 metros, nessa ponta de lá não vai passar, certo? Mas nessa ponta aqui ele vai passar da minha margem de segurança, um pouco, mas aqui não tem jeito, né? A não ser que eu cortasse esse plano no meio e fizesse da ponta para lá depois, mas aí ficaria bem ruim. Então é assim que nós vamos tocar hoje, ó, ele vai passar, mas vai passar pouco, vai passar, quer ver quantos metros? Na hora que chega lá eu falo, tá com 500, vai passar uns 100 metros do nosso padrão de qualidade aqui, tá? E eu sempre atento aqui nos satélites, tá? Na bateria do controle, essa não tem tanto perigo, mas onde eu estou muito atento é que na tensão da bateria, ó lá, lá ele começou a liberação. Tá escuro, mas tá claro, né, Cido? Olha só, ele dispensa as cápsulas de forma alternada, tá, ó. Hora de um lado, hora do outro lado. Ele está configurado aqui para liberar uma cápsula, ou seja, aplicar uma cápsula a cada 25 metros. Ele não enrosca a cápsula de jeito nenhum, ó. E assim vai. E aqui eu vou alternando, né? Essa câmera eu preciso ver, ela está um pouco, tá vendo? Trêmula. Talvez seja algum pluguinho mal encaixado. Ela não era assim, estou vendo hoje. E os pilotos não falam isso para a gente. Por isso que de vez em quando eu gosto de pegar todos os drones, dar uma pilotada e um dia para a operação com ele sozinho. Porque a gente vai vendo o que os caras não falam para a gente. Por mais que a gente fale, cara, qualquer problema me avisa. Não toca com as coisas com problema. Os caras não avisam, tá aqui, ó. Não é normal isso. Não pode ficar assim. Os caras não avisam, cara. Não avisam. Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe aí. Lembrando que se você quer se tornar um piloto de drone raiz para aplicação de biológico, nós temos turmas agora. Na verdade, a última turma do piloto raiz para aplicação de biológico acontece no mês de outubro. No mês de outubro acontece a última turma do piloto raiz para aplicação de biológico. Você é o meu convidado. A última turma da história, pessoal. Esse é um curso que nós vamos tirar da nossa grade por conta que nós estamos colocando outros cursos. e aí a gente não consegue atender a demanda de tantos cursos. Beleza? Então curta, comente, compartilhe e vem para a próxima turma do curso. Piloto de drone raiz para aplicação de biológico. Um abraço.